Olá, boa noite. Acompanhe agora as notícias do governo federal em mais uma edição do repórter NBR. Temos novidades na tramitação da reforma trabalhista. Os detalhes nós vamos saber com o repórter Paulo La Sálvia. Olá, Paulo. Boa noite. Olá, Roberto. Boa noite. Boa noite a todos que nos assistem na TV NBR. Olha, Roberto, foi aprovado no plenário do Senado por 46 votos favoráveis e 19 contrários dos senadores o requerimento de urgência para a tramitação do projeto de lei que moderniza a legislação trabalhista no país. O que isso significa? Que a partir de agora essa tramitação pode ser acelerada no plenário do Senado. O requerimento de urgência foi fruto de um acordo entre líderes de partidos da base aliada no Senado. Este acordo prevê também que o projeto de lei deve ser votado no plenário do Senado na semana que vem. Respeitado o quórum mínimo para ser iniciada a sessão, o projeto de lei é aprovado caso a maioria simples dos senadores presentes na hora da sessão votem a favor da proposta. E se não houver nenhuma alteração em relação ao projeto que foi aprovado na Câmara, ele segue aqui para a sanção do presidente Michel Temer. O ponto principal do projeto que moderniza a legislação trabalhista no país é que o acordado prevaleça sobre o legislado em alguns casos, como por exemplo, na flexibilização da jornada de trabalho. O que isso significa? Que acordos firmados entre patrões e empregados não sejam derrubados na justiça. Mas os direitos fundamentais do trabalhador previstos no artigo 7º da Constituição são preservados, como por exemplo, 13º, férias remuneradas uma vez por ano, descanso semanal remunerado, também licença maternidade, licença paternidade e FGTS. Eu volto com você no estúdio, Roberto. Tá muito bom, Paulo. Obrigado por todas essas informações. A diferenciação de preços entre homens e mulheres em festas e eventos é ilegal. As casas noturnas, bares e restaurantes têm um mês para se adequarem à determinação do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor, do Ministério da Justiça e Segurança Pública. O tema é polêmico. Para a Anny, elas devem pagar menos porque gastam mais para sair. Com certeza, isso é ótimo para a gente. Eu acho que a diferença deveria existir realmente porque a gente gasta muito com a nossa autoestima para estar sempre bem produzida. José Carlos concorda. Eu acho que a mulher tem que pagar menos mesmo. A mulher gasta muito mais que o homem. Já o Márcio é totalmente contra. A mulher é usada como isca para atrair. Ou seja, o homem acaba pagando o que a mulher tinha que pagar. Para a Janete, os preços devem mesmo ser iguais. Igualar, sabe? Para ninguém ser discriminado, né? A polêmica começou aqui no Distrito Federal, depois que um homem recorreu à Justiça para reclamar de ter pago ingresso mais caro do que o cobrado de mulheres para entrar em um evento. O processo ainda está em andamento, mas a juíza responsável por analisar o caso entendeu que a cobrança diferenciada é ilegal. Essa é a mesma posição do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor, que publicou nota técnica afirmando que a diferenciação de preços para homens e mulheres em festas e eventos contraria a Constituição e viola a dignidade da mulher. Isso é uma forma que o marketing utilizou de atrair o público masculino para essas festas, para esses shows. E nós entendemos que isso aí viola a nossa Constituição Federal. A mulher não pode ser tratada como uma isca, como uma forma de atrair o mercado masculino para essa relação de consumo. A nota técnica já foi encaminhada aos órgãos que compõem o sistema de defesa do consumidor e as associações que representam o setor de entretenimento. Eles têm 30 dias para se adequarem. Depois desse prazo, os estabelecimentos que cobrarem preços diferentes estão sujeitos à multa e até ao fechamento do local. O consumidor que se sentir lesado em decorrência dessa diferenciação de preço, ele deve fazer uma reclamação junto ao fornecedor, né? Essa pessoa que está colocando no mercado de consumo esse tipo de prática ilegal. E se ele não conseguir uma conciliação ali, que ele busque os órgãos de proteção e defesa do consumidor, os PROCONs, o Ministério Público, a Defensoria Pública e até mesmo o Poder Judiciário. Abrindo aí uma reclamação para poder fazer com que o valor menor, ou seja, o valor que está sendo cobrado de forma menor, seja o valor válido para homem e para mulher. A produção industrial brasileira registra a segunda taxa positiva consecutiva e acumula um crescimento de quase 2% no período. A produção industrial brasileira segue crescendo em maio. Os dados divulgados pelo IBGE mostram um avanço de 4% na comparação com o mesmo período do ano passado. Já em relação a abril de 2017, o crescimento é de 0,8%. O melhor resultado para o mês desde 2011. Este é o segundo crescimento seguido da produção industrial brasileira. Dos 24 ramos pesquisados pelo IBGE, 17 tiveram resultado positivo em maio de 2017. O crescimento na indústria alcançou todas as quatro grandes categorias econômicas avaliadas, que são os bens de capital, bens de consumo, bens intermediários e indústria geral. A principal influência positiva foi da produção de veículos automotores, com avanço de 9% entre abril e maio. Também contribuíram para o crescimento, a produção de alimentos, além de produtos de limpeza e higiene pessoal. De acordo com a pesquisa, o ganho acumulado nos últimos meses elimina a perda na indústria registrada em março. Para André Macedo, do IBGE, os resultados são um sinal de que o ritmo no setor começa a melhorar. Os dois resultados positivos em sequência, é claro que dão um maior dinamismo para esse setor industrial, especialmente quando a gente confronta com um comportamento negativo mais intenso, observado no mês de março, e mais do que isso, do que as perdas que o setor industrial havia marcado em períodos anteriores. E o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, comentou os dados positivos da indústria em uma rede social. Meirelles disse que a recuperação do setor de bens de capital mostra que o país está voltando a investir na ampliação de sua capacidade produtiva. O ministro afirmou ainda que um maior investimento em máquinas e equipamentos representa uma aposta dos empresários em um aumento no consumo a médio e longo prazos. E agora uma última informação. A Petrobras anunciou no fim da tarde a redução nos preços do GLP, o gás de cozinha. De acordo com a empresa, a redução média no preço é de 4,5%. O reajuste entra em vigor nesta quarta-feira. Esta edição termina aqui e você pode rever as reportagens em nosso canal no YouTube. Toda a programação também está disponível na página da NBR na internet. Uma ótima noite para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. A NBR, a TV do Governo Federal.